Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Hoje eu trago para vocês um pedido de muitas pessoas e graças ao apoio da Kabum e da ASUS eu consegui trazer aqui para vocês o comparativo entre o Zenfone 5 1.6 GHz e o Zenfone 5 1.2 GHz para saber quais são as diferenças. Por quê? Porque o Zenfone 5 1.2 está um pouco mais barato, está com um preço mais atraente do que o 5 1.6 mas será que eles reembem a mesma coisa? Será que vale a pena a gente escolher o 1.2? E é isso que a gente vai ver agora no nosso comparativo sem roteiro. Quando a ASUS lançou o smartphone Zenfone 5 1.6 GHz, ele veio para competir com o Moto G da Motorola. Ele era assim, o Moto G estava vendendo que nem água, surgiu também o Zenfone 5 aqui para dar uma empurrada e realmente foi também um smartphone muito importante, que realmente se mostrou um ótimo custo-benefício e muitas pessoas se interessaram por esse aparelho. Logo depois a ASUS lançou no site dela uma versão de aniversário especial que era um smartphone mais barato do que o Zenfone 5 que era o mesmo Zenfone 5 só que com processador de 1.2. E aí ficou aquela dúvida, porque agora saiu também para o mercado normal o Zenfone de 1.2 e aí fica aquela dúvida, o que é melhor, o que é pior, eles são piores, melhores e no que dá isso. Começando assim, pelo design, aqui a gente não tem diferença nenhuma. Aqui no caso o Zenfone 1.6 que eu tenho é esse branco e aqui o que acabou mesmo também fornecendo para a gente foi esse daqui que é o 1.2. Um é branco e o outro é preto, mas isso não faz muita diferença porque no final os dois possuem essas mesmas cores para compra. Inclusive o Zenfone 1.6 tem a cor vermelha, a cor dourada disponível também mas o 1.2 tem a versão branca e a versão preta. O que é interessante na versão preta sobre as outras cores é que ela tem um emborrachado, enquanto que a versão branca e as outras versões elas são apenas um branco, elas são apenas o plástico fosco aqui, que eu sujei aqui com umas bonegas a versão preta ela é emborrachada, ela suja um pouco mais como a gente pode ver aqui mas ainda assim ela melhora muito mais a pegada ajuda a escorregar menos da mão, então tem essa vantagem. Fora isso você pode perceber que no design os dois são simplesmente idênticos a gente tem aqui o mesmo tamanho de 14.8 por 7.3 centímetros mesmíssima coisa. A espessura deles também, mesma coisa, a gente tem 1.03 centímetros nos dois e a única diferença está no peso, por quê? Porque o 1.5 é ligeiramente mais pesadinho, o 1.6 é um pouquinho mais pesado que o 1.2 a gente tem aqui 147 gramas, enquanto aqui a gente tem 145 gramas ou seja, diferença nula, é apenas uma diferença de balança que eu pude constatar de resto, eles são iguais, a gente pode ver aqui, embaixo mesma coisa, a gente tem aqui conexão USB e o microfone para falar normalmente, e aqui em cima a gente tem conexão de áudio e microfones também extras, que é o antirruído e tudo mais. A gente vê aqui, vou mostrar para vocês, que por dentro eles também são iguais. A gente tem essa tampa plástica, e aqui também, a gente vê que os dois são iguais, a gente tem aqui os slots para cartão micro SIM, né, que é os de telefonia, de operador e tudo mais, e aqui a gente tem o slot para cartão SD, eles são exatamente a mesma coisa. Nenhum deles tem resistência especial no corpo, nem nada assim, os dois são feitos de policarbonato, né, que é esse plástico aqui, enquanto que a frente deles é de vidro, super normal. A gente tem também aqui, dá para ver uma pequena diferença de cor, a gente vê que esse aqui, o modelo preto, aqui embaixo é mais escuro, enquanto aqui é mais claro, mas isso também é justamente pela diferença de cores. O modelo branco tem essa parte um pouco mais clara, enquanto que o modelo preto tem a parte mais escura. Se você pegar um Zenfone 1.6 preto ou um Zenfone 1.2 branco, eles vão ser exatamente a mesma coisa. Os dois têm os botões capacitivos do lado de fora da tela, eles não são iluminados, isso é uma reclamação das pessoas, no escuro fica um pouco mais difícil. Aqui na frente a gente tem sensores nos dois, saída de som nos dois, câmera nos dois, exatamente a mesma coisa. E essa exatamente a mesma coisa continua quando a gente vem falar de tela. O display dos dois, eu coloquei até o mesmo fundo de tela aqui para vocês verem, que também é idêntico. Os dois possuem 5 polegadas, os dois têm tecnologia de tela IPS, ou seja, tem uma melhor, né, uma melhoria aqui para você enxergar ele em ângulos mais fortes. Inclusive, se você quiser ver a resenha completa dos dois, está no link aí embaixo de vocês aí na descrição, para você ver a resenha de cada um deles e ver que eles performam de maneira muito parecida. Então, os dois têm essa tela IPS de 5 polegadas e as duas são telas HD. 720x1280 pixels, a mesma coisa também, os dois com 294 ppi, que são os pixels por polegada, ou seja, numa polegada da tela, quantos pixels tem aqui dentro. Os dois têm 294, que é um número muito interessante. A gente vê que aproximando aqui, a gente pode ver que o foco, ele é uma coisa muito inconstante, mas a gente pode ver aqui que os dois são iguais, os dois têm a mesma qualidade de tela, é uma qualidade de tela bem interessante, a gente pode ver que são umas cores bem legais, nisso também menor diferença. E falando em tela e falando nesse vidro, os dois também possuem Corning Gorilla Glass 3 como proteção contra risco e contra queda. Ainda assim, eu sempre sugiro a vocês película e capinha. Uma das coisas legais, por exemplo, é que o Kabum aparece com umas promoções legais aí de vez em quando, de ter um combo. Você compra a versão do Zenfone 5 1.2 e você ganha aquela capinha Quick Circle super legal, que já ajuda a dar uma protegida, que já é uma vantagem aqui sobre um sobre outro. Nenhum dos dois tem TV digital, isso é tudo a mesma coisa também, não é igual a Moto G que tem uma versão com TV digital. Quando o assunto é desempenho, nós temos aqui a chipset e a GPU, chip set, CPU, GPU, ligeiramente diferente. Então, qual a diferença? Aqui no 1.6 nós temos um Intel Eitan Z2560 Clovertrail Plus com dual-core 1.6 GHz. Aqui nós temos o Intel Z2520 Clovertrail Plus com dual-core 1.2 GHz. É praticamente a mesma coisa. Os dois têm a tecnologia Intel Hyper-Treating, que o que significa? Significa que apesar de eles serem dual-core, o sistema reconhece eles como quad-core, o que é ótimo também, muito bom, porque aí é um smartphone que é quad-core. A GPU, que é a unidade de processamento gráfico, que processa jogos e tudo mais, a diferença é aqui. Aqui nós temos uma Power VR SGX 544 MP2 de 400 MHz. Aqui temos uma Power VR SGX 544 MP2 de 300 MHz. É 100 MHz de diferença, quase nada. Os dois são 64 bits. E a RAM dos dois, que é uma coisa que importa muito, é a mesma. Os dois têm 2 GB de RAM. Na hora, assim, mais ou menos, de usar o aplicativo, não importa muito, mas você percebe a diferença quando você vê na multitarefa. Quando tem muitos aplicativos abertos, os 2 GB de RAM importam bastante. No caso de Benchmarks, nós tivemos o Antutu 5, por exemplo, ele deu 23.148 aqui, 18.510 aqui. Geekbench 3, 1.083 aqui, 811 aqui. Quadrante, 9.059 aqui, 7.138 aqui. VILAMO 3, 1.973, 1.539. PASMARK, 3.305 em sistema, 9.329 em CPU. Aqui, 2.227 em sistema, 6.862 em CPU. A gente tem uma pequena superioridade do Zenfone 5.6, mas o que importa mesmo é o uso no dia a dia. No uso no dia a dia, a gente vê que praticamente não tem diferença. Vou colocar eles um pouco aqui, vocês já aproveitem e veem como é que é a tela deles sob luz forte. E, ó, vamos ver aqui. Vamos limpar tudo, nenhum aplicativo aberto e a gente vai fazer uma navegação com os dois, pra vocês verem que não tem diferença nenhuma. Vamos ver aqui, então, os dois, só com o Wi-Fi ligado. Vamos de Chrome, então. Ok, é a primeira vez que eu entro nos dois e nenhum deles... Ok, então, vamos lá. Vamos digitar o Facebook. Bem-vindo ao Facebook, PTBR. E a gente vai ver que praticamente não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque os dois lêem praticamente tudo ao mesmo tempo. Sei lá, vamos entrar aqui num site super legal que eu conheço aqui. Ele chama... Eu testei, vocês vão ver na resenha que esse teclado é super legal, é muito interessante. Porque ele é apresentado em dois idiomas, ele tem uma ótima resposta háptica e sonora também. Isso, ó, vamos ver. A gente vendo aqui os dois conectados na mesma rede Wi-Fi. Ó, a gente vê que, inclusive, nesse caso aqui, o 1.2 acabou lendo mais rápido. Então, a gente vê que é muito parecido, ó, entende? Ó, multitarefas dos dois. A gente vê aqui, ó, vamos abrir a câmera dos dois. Os dois abriram a câmera igual. Então, a gente vê que essa é uma diferença nula. Porque, apesar de um ser 1.2, outro ser 1.6, a gente não vê praticamente diferença nenhuma. Tudo vai depender da sua internet, da sua conexão 3G, do seu Wi-Fi. E isso pode trazer mais diferença do que a gente tem aqui. Fora isso, a gente vê que os aplicativos abrem na mesma velocidade praticamente um do outro. Às vezes, até um abre antes do outro. E a gente vê, então, que eles são muito parecidos. Não tem praticamente diferente. Tem algumas outras diferenças entre um e outro, que a gente fala daqui a pouco. Mas a gente vê que, no geral, os dois são praticamente a mesma coisa. Eu já vou mostrar vídeo pra vocês e tudo mais, pra vocês verem. Mas, continuando o que a gente tá falando aqui. Em matéria de jogo, que eu vou mostrar também já um pouco lá pra vocês. Os FPS dos dois saíram praticamente iguais. Na época de Citadel, com 59.9 aqui no ponto. E 58.1 FPS. Isso é diferença praticamente nula. 3D Mark e também resultados muito parecidos. Na hora de conexão sem fio, o que acontece? Wi-Fi 802.11 BGN pros dois, Wi-Fi Hotspot pros dois, Wi-Fi Direct, GPS com a GPS GLONASS pros dois. Bluetooth 4.0 com A2DP e EDR pros dois. Os dois funcionam aqui embaixo com USB 2.0. E os dois possuem OTG, o que significa que nos dois você pode conectar teclado, HD, mouse, tudo no USB, dependendo de um... Como é que fala? De um adaptador. Você pode conectar isso nos dois. Os dois são DualSync, como eu já falei. Os dois são 3G e os dois vêm com a versão 4.4.2 do Android. É uma versão um pouco mais antiga, mas a ASUS já prometeu pra esse primeiro semestre de 2015 a versão Lollipop pra ele. Então, eu espero que vai chegar pros dois. Os dois têm a mesma versão do sistema, funciona igual nos dois. No quesito foto, nós temos também aqui a mesma câmera pros dois. Vocês vão estar vendo aí a diferença das fotos tiradas no mesmo horário com as duas câmeras. E o que elas têm? Ambas têm sensor de 8 megapixels traseiro, 2 megapixels frontais. As duas gravam em Full HD. As duas performam também da mesma maneira. As duas têm flash, etc, etc, etc. Som externo, você pode dar uma conferida nas resenhas aí embaixo, como é que sai o som. Os dois possuem o som externo. Aqui atrás, como a gente pode ver, não são estéreo e é mais ou menos isso. No quesito bateria, a gente tem aqui também uma pequena superioridade do 1.2. Por quê? Porque os dois possuem uma bateria de 2110 mAh fixa, não removível. E o que eu fiz? Eu rodei neles dois. O aplicativo que eu costumo rodar, acho que eu tenho, no momento, tenho instalado só nesse, que o que é? É o aplicativo Juice Offender. Ele gasta a bateria de forma bem pesada, como se ele estivesse, como se você estivesse utilizando muito forte o aparelho para jogos, ou para internet, navegação na internet, etc. Então, eu carrego a bateria dos dois até 100% e ligo o aplicativo e vejo quanto tempo dura cada um. No caso do Zenfone 1.6, aqui, nós tivemos uma duração de uso extremo de 2 horas e 50 minutos. No Zenfone 1.2, foram 3 horas e 15 minutos de desempenho. Então, foi aí mais de, praticamente, 25 minutos, quase meia hora a mais de duração de bateria, o que acaba se estendendo quando o uso é um pouco mais suave. Então, a gente tem aqui uma vantagem. No espaço interno, esses dois modelos que eu tenho aqui possuem 8 GB de espaço interno. Ambos com 4.2 GB sobrando para você instalar aplicativos e tudo mais. Essa é um pouco uma desvantagem, mas não é nem de um nem de outro, é dos dois modelos. Por quê? Porque 4.2 GB dá para instalar bem pouca coisa. Então, o que acontece? O modelo de 1.6 tem também um modelo de 16 GB, mas esse modelo passa a ser bem mais caro. Então, talvez para você possa não valer a pena. Entretanto, os dois possuem um slot para cartão SD e você pode colocar um cartão micro SD de até 64 GB em qualquer um deles. Significa que você pode encher esses 64 GB de fotos, músicas, vídeos, todas as outras mídias que você quiser. E você também pode passar aplicativos para o cartão. Lembrando que sempre fica um pedaço do aplicativo na memória interna. No quesito caixa, você pode ver também aí embaixo algumas na resenha completa, né? A gente fala um pouco também do unboxing. E o que acontece? Os dois possuem o aparelho manual rápido, garantia, carregador com fio e cabo USB dentro da caixa. A única diferença é que o Zenfone 5 1.6 vem também com fones de ouvido intra-auriculares e borrachinhas para os fones. Não são fones maravilhosos, são fones legais que dão para o gasto. Se você simplesmente não é muito exigente com música, mas simplesmente quer ouvir música quando está voltando para casa. Mas, se você quiser gastar um pouco menos e levar o Zenfone 1.2, você mesmo pode adquirir o seu fone de ouvido. Por R$25, você encontra algum ótimo fone de ouvido que vai dar no mesmo também. Então, basicamente, é isso. Os dois possuem processamento bem parecido, os dois são iguais no design, são iguais em praticamente tudo. O que diferencia é o preço e aquelas outras coisas que eu falei. O Zenfone 5 1.6 custa mais ou menos 10%, 15% mais caro do que o 1.2. Para você, isso pode fazer diferença. Não é uma diferença tão grande assim entre um e outro, mas pode fazer diferença se você realmente não tiver 15% a mais para gastar. A gente vê aqui que eles são tão parecidos que não faz diferença qual deles você vai escolher. Como eu falei, às vezes o Kabum tem aquela promoção lá com combo para você comprar, já vem junto à capinha. A capinha é super difícil de encontrar, você só encontra ela, às vezes, nem na loja oficial da ASUS você encontra. Então, é uma ótima compra porque já vem protegido também. Vira e mexe, tem umas promoções legais no Kabum, você pode encontrar ele mais barato à vista, entre outras coisas. Então, é bem interessante você ver os dois. Os dois são uma ótima opção e, se você quer gastar menos e ter uma compra um pouco mais econômica, o 1.2 pode ser uma opção tão boa quanto a 1.6 sem prejuízo e, talvez, até com alguns estrinhas. Se a gente for pensar no caso da bateria, se você quiser uma bateria melhor, pode até ser que vingue algo melhor. Ok? Então, espero que eu tenha ajudado vocês a tirarem as dúvidas na hora de escolher entre o Zenfone 1.6 e o Zenfone 1.2. Ficamos, então, aqui com o comparativo dos dois Zenfone 5 da ASUS, o 1.6 GHz e o 1.2 GHz. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri